Essa é o Rodeio Drive, sem dúvida nenhuma, a rua mais famosa de Beverly Hills, correto? Na verdade, Rodrigo, essa aqui é a rua mais famosa do mundo. Ô louco! Há controvérsias, mas eu queria saber mesmo, é verdade que é possível encontrarmos os famosos hollywoodianos fazendo compras por aqui? Com certeza. Na verdade, essas lojas foram criadas para eles. Aqui estão as grandes marcas, o mundo, a criação da moda está todinha aqui, daqui espalha a moda para o mundo inteiro. Então é normal, porque na parte residencial é proibido qualquer tipo de comércio. Então isso obriga o camarada a descer aqui para a Rodeio Drive, nessa área comercial, para ir no mercado, na farmácia, manicure, pedicure. Então é normal você encontrar celebridades por aqui. Agora, nós mortais turistas viajantes, ficam me perguntando, é possível, por exemplo, tomar um café, almoçar, jantar por aqui? Com certeza, Rodrigo. Isso é uma das coisas que os meus turistas perguntam, né? Quanto, por exemplo, um casal gastaria para jantar aqui num restaurante bacana? 40 dólares cada prato. Bacana. Eliseu, lá no fundo temos um hotel, eu particularmente adoro esse filme. Que hotel é esse? Esse hotel é onde foi feito o filme Uma Linda Mulher. É um filme que eu já assisti mais de 15 vezes e se passar de novo eu assisto novamente. Filme da Sessão da Tarde? Exatamente. Mas é ali onde tudo aconteceu, onde a maior parte das cenas aconteceram, no hotel ali de Uma Linda Mulher. Não só isso, aqui nessa área também onde nós estamos, foram gravados também, barrados no baile, as patricinhas de Beverly Hills, tudo aconteceu exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.